Fala galera aqui que fala CH Fermenta e eu estou trazendo um tutorial aí de como instalar... Fala galera que que fala CH Fermenta e eu estou trazendo um tutorial aí de como instalar o mod do Camaro no GTA San Android. Então galera, vocês vão precisar desses dois aplicativos aí que eu vou deixar o link do download neles na descrição. Que é o GTAM G2 e o ZRXV, então primeiro vocês vão entrar no ZRXV, vocês vão fazer o download do mod aí, aí vocês vão na pasta onde é que vai sair, vai estar no download, aí o nome dele está aqui ó. Novo Camaro, vocês vão clicar aqui, vai clicar em extrair, vocês vão extrair, não extrair, você vai entrar na pasta de criar e vai estar escrito aqui infernos. Aí você vai voltar, você vai voltar aqui na pasta e vai voltar, vai entrar no aplicativo GTAM G2. Aí aqui vocês clicam em OpenMG. Aí vocês vão ler em Android. Data. Aí aqui vocês procuram a pasta como porraxista games.gta.sa. Que é a pasta do GTA San Android. Aí vocês procuram ler. Aqui eu achei aqui. Aí vocês entram em Files, TextDB, GTA 3.img e cliquem em Select. Aí aqui vai ter essa barranha aqui. Pra vocês pesquisarem. Aí vocês pesquisam isso aqui. Aí vocês clicam nele e seguram a galera. E aperta Replace. Aí vocês procuram onde é que está a pasta do Camaro. Que está aqui em Download. Novo Camaro. E cliquem no arquivo. E cliquem em Select. Aí a galera, vou dar um corte bem rápido que já volto. Aí a galera, agora vocês vão clicar no carro aí. Veículos 3. Veículos 3. Se você dá um menos um, aí ele está triste. E esse aí é o Camaro, galera. Com o amarelo aqui. Valeu. Dá um like. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau. Tchau.